Olá pessoal, aqui é o Leandro Santos, mais um dia de Day Trade na Vale 5 de A11 do 10 de 2012 utilizando a metodologia de When Follow Expert. Este é o resultado da metodologia de hoje e o resumo das técnicas e dos segredos que a gente está aplicando para lucrar no Day Trade. www.traderprofissional.com.br Para você se cadastrar para receber um vídeo de 15 minutos todos os dias com o link do YouTube no seu e-mail, se cadastre por aqui, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo próprio YouTube, você pode se cadastrar por lá direto. Bom pessoal, então está aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós operamos no gráfico de 1 minuto, mas com base na tendência dos 5 minutos. Para determinar a tendência dos 5 minutos, média exponencial 8.9, exponencial é a média que determina a tendência do mercado em qualquer gráfico para específicos períodos e os 5 minutos são dedos. E a média 21 é uma média para entrada operacional. E a média 8.9 também é uma média para entrada operacional dependendo da tendência, depois da determinação da tendência. Quando o preço está acima da 8.9, a tendência é de alto. Então vamos sempre operar comprado. Nos 5 minutos, o risco da operação, um centavo acima da máxima do quente que está próximo da 8.9, entrada operacional, um centavo abaixo da mínima, saída operacional no stop loss. Desse ponto até esse ponto, está dando mais ou menos 0,30%. Utilizando um método de análise fractal que tem fundamentos científicos também, na teoria de Heliotes, no fractal do mercado, sabemos que este sinal grandão é feito por um sinal pequenininho no 1 minuto. Por isso que compensa entrar pelo 1 minuto, embora seja o gráfico mais violento da bolsa, que é o mais rápido, inclusive eu tive que calcular o manejo de risco de cabeça hoje, exatamente porque não deu tempo de calcular na planilha, porque day trade é assim. Então é mais difícil operar. Realmente calcular o manejo de risco de cabeça é mais difícil. Eu estou até desenvolvendo uma planilha para ter todos os valores do manejo de risco, de quantidade de ações aproximadas que eu vou ter, para cada valor até 0,30%, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3 de risco, até 0,10, 0,30, até 0,30. De quantas ações eu posso alavancar, dependendo do risco da operação, apenas a única coisa que eu vou precisar colocar é a quantidade de ações total que eu tenho. Por que eu não vou calcular na planilha aqui direto? Porque aqui eu tenho que colocar o valor, tenho que colocar esse outro valor, e depois eu tenho que alterar essa quantidade. Então eu demoro, qualquer um demora para fazer isso. Então o objetivo é desenvolver uma planilha como essa aqui, que eu estou colocando umas fórmulas doidas aqui que não dá para explicar, e eu vou ver o que eu posso fazer. Porque realmente isso é um problema que tem que ser resolvido, porque hoje eu entrei um pouco errado na operação, apesar de eu ter ganhado. Eu vou estar estudando isso aí, e desenvolver umas fórmulas que resolvem esse problema, onde só vai bastar eu colocar a quantidade de ações que corresponde ao total do meu capital para o determinado preço que a gente tem no mercado, e daí eu vou ter todos os valores aproximados de quantidade de ações que eu tenho que entrar, que eu tenho que alavancar, para estar dentro do manejo de risco, e a alavancada ter um certo ponto dentro do manejo de risco. Então entrando, indo lá para o gráfico de um minuto, aqui é o gráfico de um minuto, certo? Então temos a média de 377 que corresponde exatamente à média de 8,9% dos 5 minutos, tem uma relação matemática científica entre essas médias móveis, e a 8,9% no 1 minuto e a 21% nos 5 minutos. Também tem uma relação matemática entre elas aí, certo? O preço próximo da 377 e acima dela, sinal de compra, 1 centavo acima da máxima, entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima, stop loss. Então a gente tem, opa, e lá na planilha, entrada operacional 36,07, saída operacional 36 reais. 2.700 ações é o meu capital total, tá? Para esse preço de entrada operacional. Então, para alavancar o máximo que eu posso, que é até 0,3%, entrando com 4.200, eu vou estar respeitando o manejo de risco. Mas eu calculei de cabeça, porque não deu tempo, porque eu estou operando no gráfico de 1 minuto, e é o gráfico mais violento da Bolsa de Valores, vocês sabem, né? É muito rápido, e eu tive que calcular de cabeça, porque não deu para calcular na planilha, certo? E é assim mesmo. Tem que calcular de cabeça. E eu passei um pouquinho do manejo de risco. Embora eu tivesse tido, e eu deu sorte, né? Porque se eu tivesse tido prejuízo, eu teria mais prejuízo. Mas eu tive mais lucro, porque eu entrei com mais, mas não deveria. Isso não foi indisciplina, foi um erro de aproximação do cálculo do manejo de risco. E eu estou trabalhando numa planilha para resolver isso aí, tá? Para não ter mais erro mesmo, ou se tiver erro, vai ser muito menor do que esse. Certo? Eu vou estar estudando as fórmulas aí para a gente resolver esse problema. Porque no D3 tem que ser manejo de risco veloz de cabeça. Tem que calcular tudo de cabeça. E é difícil. Para tomar decisão, ser fio e calculista e ainda fazer cálculos matemáticos, é um pouquinho complicado para quem não tem experiência. Bom, então eu fiz a entrada operacional. O que acontece? Fez um pequeno fundinho aqui, fez um topo. Então eu fiz um pivôzinho aqui. E esse pivô, ele está um pouquinho abaixo da minha entrada operacional. Se eu traçar a retração de fibo aqui... Espera aí. Faço a retração de fibo aqui. Tá aí, a retração de fibo. A retração de 61.8, conforme o método de break-even que eu ensino no DVD, quando a 61.8, quando você traça em relação à entrada operacional, quando você traça a retração de fibo, a 61.8, um centavo abaixo, quando esse um centavo abaixo está depois da entrada operacional, a gente coloca o nosso stop que está aqui, nesse valor da retração de 61.8, um centavo abaixo. Por quê? Porque quando o preço ultrapassa essa retração de 61.8, logo depois da entrada operacional, a tendência é ou te estopar, ou te dar violinada, ou consolidar. Então, isso é estatístico e por isso que eu faço isso. Porém, eu coloquei mais abaixo ainda por causa desse fundo confirmado, que é um detalhezinho que muita gente não percebeu. Mas quem utilizou a técnica da retração de fibo, deu certo porque o stop não pegou no ponto que a gente teria que subir o nosso stop loss. certo? Então, eu coloquei aqui o meu stop loss aqui. Para subir meu stop um centavo abaixo, ficou 36.05. Tá? Beleza. Então, o que aconteceu? Nessa região, que é uma região que é a região que realmente começa a fazer o trader a cair nas armadilhas emocionais. O cara já perdeu. Eu já perdi. Desde o dia 8 aí. Perdi esse dia, perdi mais esse dia, dia 9. Dia 10 eu perdi de novo, ontem. Então, segunda, terça e quarto tendo prejuízos. Pequenininhos, mas prejuízos. Daí o cara vê essa iniciação de consolidação e ele já começa a pensar, e é melhor eu zerar logo. Entendeu? É melhor eu zerar logo a operação. Melhor eu zerar o mais rápido possível. Ter um lucrinho, pegar o lucrinho que eu tiver aqui e fechar o dia no prejuízo. Porque eu já estou no prejuízo segunda, terça e quarta. Isso é uma grande armadilha. Isso acontece. Por isso que eu digo. A gente tem a programação neurolinguística para fazer você se programar e ser frio e calculista e executar o método como ele deve ser executado. Certo? Porque em situações como essas vai acontecer com você que é iniciante ou já acontece com muita gente experiente que me acompanha aí no YouTube. Certo? E aqui emocionalmente já começa a afetar o trader. Eu vi que fez consolidação e mesmo assim eu pensei a regra do trade system é está em consolidação, mas eu já entrei na operação. A tendência é de alto. Fez a consolidação aqui, não fez? Mas a tendência é de alto. Então a tendência é romper a consolidação. Pode ser que demore uma hora, duas horas de consolidação, mas a tendência é romper. Eu vou ficar a favor da tendência. Eu vou ficar a favor da probabilidade. Eu vou maximizar os lucros. Então eu poderia, quando fez esse segundo topo aqui, teve um aluno que zerou aqui. Ele zerou aqui porque ele falou Ah, Leandro, eu já perdi segunda, terça e quarta. Então quando deu esse lucrinho eu consegui entrar alavancado igual a você, eu já zerei com 0,40. Mas ele está no prejuízo porque ele não maximizou os lucros. Daí a pergunta que eu faço é o seguinte. A culpa é minha? A culpa é de você que fez isso. O trade system visa maximizar os lucros e a regra não é zerar antes quando não é para zerar antes. Se zerasse no break-even, tudo bem. Se zerasse aqui no fundo confirmado que eu coloquei meu stop, tudo bem. Mas sair aqui porque deu consolidação, a tendência é de alto. Eu já disse bem claro no meu curso e já falei em vídeos também sobre isso e você deve ficar na operação e proteger o lucro só nos fundos confirmados dos pivôs e sair a 1%. Porque estatisticamente há 1% de valorização em relação a esse trade system com qualquer ativo apesar de que na MMX, na OGX a gente tem variações estatísticas maiores então dá para você ganhar mais dinheiro com elas. Inclusive tem aluno meu que ganha muito dinheiro com a MMX mais do que eu. Ele já ganhou aí 23% em um mês só com a MMX. Ganhou mais do que eu. Mas eu não gosto de operar com a MMX. Eu gosto de operar com a Vale então vou continuar operando com a Vale. E vou ganhar menos, não tem problema. Eu gosto de operar com a Vale. Certo? Então, é... A gente teve essa pequena consolidação. Né? Isso aqui é o topo da consolidação. Houve o rompimento da consolidação e o preço começou a fazer topos de fundos ascendentes. Neste... Neste nós temos aqui o rompimento da consolidação uma pequena correção no rompimento do topo este fundo que era um fundo presumido virou fundo confirmado. Um centavo abaixo da mínima é uma outra proteção de lucro. Então, o stop que estava aqui o problema é que esse trader gráfico não tem como mover essas retas. Então, o stop que estava aqui vem para cá o stop loss, né? Que é a proteção de lucro vem para cá e passa a proteger o lucro aqui. Certo? Então, desse ponto até esse ponto eu já estava aí com 0.19 vezes duas vezes a alavancagem 0.40. Aqui, ó também caracterizou um fundo confirmado. O ideal para ser esse fundo confirmado pessoal seria fazer uma nova mínima. Né? Porque veja que não fez nova mínima aqui não fez nova mínima aqui para caracterizar bonito um fundo confirmado eu tenho que fazer nova mínima. Mas como aqui já é um lucro muito gigante né? De 0.55 eu coloquei aqui minha proteção de lucro 0.60% é como a figura que o preço faz denota um fundo confirmado então eu preferi considerar isso como um fundo. O ideal seria que fizesse pelo menos uma minimazinha aqui ou em relação a esses candles ou em relação a isso para caracterizar conforme mostra a didática da análise técnica do que é um fundo confirmado de um pivô de alto. Porém, eu considerei aqui porque é uma proteção de lucro necessária já é um lucro grande certo? E daí, pessoal quando chegou a 1% né? Chegou a 1.03 quando chegou a 1% eu executei eu saí a 0.97 0.97 0.97 não saia no book eu saia até menos saia a 0.94 porque no book quando deu 1% eu mandei a ordem a mercado e mandei a mercado e tinha valorizado é muito rápido o mercado tinha desvalorizado um pouquinho para 0.97 daí a ordem ela chegou no book a 0.97 mas só tinha ofertas no book até 0.94 então eu saí a 36 e 34 e 41 desculpa não 36 e 41 desculpa 36 e 41 certo? deu 1,63% não foi 1,63% de lucro ah Leandro mas por que você saiu a 1% você não quer maximizar lucro por que você não fica na tendência até o fim? day trade é diferente tem comprovações estatísticas de que o preço ele varia até um certo ponto em vários ativos na maioria dos ativos vale Petrobras o preço em relação a este wage system ele varia 1% veja que ele deu exatamente 1% de novo de novo 1% depois voltou tudo aqui está na média 8 ou 9 então pode dar mais um sinal de compra Leandro você vai entrar você pode entrar pode ganhar mais já falei que frequência afeta o manejo de risco se eu já ganhei 1% acabou eu não vou mais me arriscar no mercado para perder esse dia e estatisticamente sempre quando eu ganho a primeira operação 1% ou mais alavancado hoje foi mais 1.63 mesmo quando eu alavanco mesmo quando eu ganho bastante as estatísticas comprovaram para mim que é melhor eu parar de operar e no dia seguinte eu faço mais 3 tentativas então pessoal está aqui exemplo claro que quase ninguém mostra isso e o trader ele vai para o mercado sem saber dessa realidade perdi segunda-feira perdi terça-feira perdi quarta-feira prejuízos pequenos mas tinha e agora eu recuperei tudo levando em consideração os lucros e prejuízos da semana inteira só com essa operação segunda-feira eu fiz 3 operações e perdi terça-feira 3 operações perdi quarta-feira 3 operações perdi fiz uma hoje e já recuperei tudo tá mas eu levando em consideração as taxas de emolumentos eu também vou estar com um pequeno prejuízo um pequenininho só tá um pequeno prejuízo aí eu vou estar mas é muito pequeno então eu recuperei praticamente tudo certo amanhã eu não sei se a bolsa vai abrir eu vou ter que checar isso aí ainda porque é feriado então tem que ver se vai abrir lá tomara que abra né mas enfim eu já recuperei tudo na semana então pessoal é importante vocês terem isso em mente isso aqui é um exemplo clássico né não seguir o trade system e zerar antes do sinal do trade system pode aqui por exemplo fez um topo depois fez outro topo daí o cara falou ah fez um topo duplo isso aí pode reverter e pode dar stop mas milhares de vezes acontecem topos duplos em situações parecidas como essa porque a tendência é de alta o preço rompe o topo e continua subindo então não importa se fez topo duplo pode continuar pode fazer topo triplo topo quatro vezes topo no mesmo lugar não interessa a tendência é de alta tende a romper o topo então eu vou acreditar e vou ficar na tendência até o fim então é importante as vezes operar um topo duplo e sair da operação antes vai dar certo mas e que quando não dá certo e se não desse certo hoje você estaria perdendo tudo isso aqui então é importante pessoal você maximizar lucros eu saio até 1% eu só não fico até mais porque estatisticamente 1% é a oscilação estatística não tem uma explicação científica para isso mas é uma explicação estatística é uma variação de 1% que o mercado dá no minuto nos 5 minutos também em relação a essas médias novas em relação ao trade system trend follow expert a outro trade system eu não sei mas esse aqui é estatístico então eu vou sair fora quando dá 1% ponto final já voltou quase tudo está fazendo a onda C do fractal do mercado como a 8 ou 9 especialista em pegar o final da onda C pode dar um sinal aqui pode dar lucro de novo mas eu vou cair fora porque o meu trade system faz parte do meu trade system do meu perfil parar de operar quando eu ganho tá bom pessoal agora vamos falar sobre as crenças de todos e regras de George Sousa e Warren Buffett desapego emocional tanto na quando você ganha não ficar eufórico quando ganhar hoje eu ganhei poderia estar pulando soltando fogos e não ficar deprimido quando perder dos dias segunda terça e quarta que eu tomei stop e fiquei no prejuízo pequenininho o prejuízo mas fiquei não você não deve ficar deprimido porque se eu fico eufórico demais quando eu perder tudo isso a tendência emocionalmente é o que eu ficar triste e deprimido quando eu tomar stop e perder tudo que eu ganhei vamos dizer que a semana que vem eu perco tudo isso que eu já ganhei certo o que vai acontecer se você realmente ficar eufórico vai a tendência é você ficar deprimido e quando você fica deprimido você vai começar a desconfiar do trade system vai começar a duvidar daí hoje se você tivesse ganhado a semana passada como eu ganhei uma boa grana daí durante essa semana você perderia segunda, terça e quarta daí você ficou triste porque na semana passada você ficou super eufórico daí o que vai acontecer deu esse sinal você está super deprimido triste e você vai pensar no que ah sei lá esse trade system não funciona daí ele dá sinal de compra você não pega porque você está deprimido porque você está sem confiança e ele te dá esse lucro e você fica mais triste ainda entendeu e quando então não compensa nem ficar eufórico tá não compensa ficar eufórico emocionalmente você precisa ser frio calculista ganhei tudo bem faz parte do jogo e eu vou continuar executando o trade system como um robô sem coração sem absolutamente emoção nenhuma tem que ser frio calculista mesmo tá porque isso aqui vai afetar você psicologicamente e pode né realmente prejudicar a sua confiança no trade system e isso é muito importante tá e quando você perder obviamente né se nos stops que eu tinha tomado segunda terça e quarta se eu tivesse tomado os stops obviamente eu teria também perdido a confiança e se eu tivesse tomado os stops e tivesse deprimido eu quero dizer ou triste ou preocupado né eu absolutamente deveria hoje faltar com confiança no trade system então pessoal o trade system funciona mas você tem que segui-lo a risca entender esses conceitos hoje foi um exemplo clássico que aconteceu com o aluno e acontece com a maioria das pessoas né o cara tá no prejuízo começa a dar um pequeno lucro e ele já quer zerar a operação porque ele quer colocar um dinheiro no bolso porque nos dias passados ele já estava com prejuízo então ele fica preocupado você deve ficar preocupado em maximizar os lucros e seguir o trade system que funciona se você seguir tá então é obviamente os vídeos do youtube mostra o resumo das técnicas tá e o mais importante pessoal a gente tem 3 dvds no kit trader profissional avançar que são os dvds que são só de psicologia do trade porque você precisa estar blindado contra essas armadilhas do mercado como foi hoje né o mercado me testou segunda, terça e quarta me fez perder me tirou dinheiro e eu frio e calculo isso aí hoje já deu essa situação que afetou um aluno meu que zerou que teve um pequeno lucro não conseguiu recuperar os prejuízos de segunda terça e quarta e eu e outros alunos que aprenderam porque aplicaram a programação neurolinguística executaram os exercícios e continuam executando fizeram a operação tomaram as decisões friamente e ganharam dinheiro tá é simples gente só que fazer isso realmente é difícil porque o mercado tudo que ele faz contra a gente é contra os nossos instintos e os nossos instintos são instintos é difícil de controlar e instintivamente vai fazer coisas de acordo então é difícil você operar contra os seus instintos mas você pode dominar isso com o que? fazendo exercícios de programação neurolinguística então aqui no meu saco a gente tem o que você vai aprender quando fazer o curso de treino profissional avançado com as técnicas de programação neurolinguística que não é uma conscientização hoje por exemplo eu estou fazendo uma conscientização de psicologia do 3 mas isso aí não é suficiente o suficiente é você fazer exercícios existem exercícios comprovados que realmente funcionam se você praticar vai demorar um tempo para você se programar e ter realmente os comportamentos do treino profissional pode ser que sim pode ser que não depende do seu nível mas com o tempo você realmente vai conseguir se dominar e ter esse desapego emocional que eu tenho certo no forex rapidamente porque o nosso tempo está acabando esse é o horário geralmente que eu começo a operar nesse horário aqui e deu um sinal de venda aqui que foi um pouco ambíguo então eu não entrei porque o candle está um pouco acima da média de exponência 8.9 e aqui deu uma entrada operacional então fiz uma operação só e saí nesse topo porque desse ponto da média de exponência 8.9 nós visamos sair no ponto de reversão de movimento do método reversion profissional que é para forex principalmente para a bolsa de valores também funciona mas para o forex funciona muito mais poderosamente porque a tendência no forex é durante 24 horas nós temos muito tempo no forex então você pode realmente ficar na tendência até o fim e no day trade você já tem menos tempo e você também teria que operar no gráfico de um minuto exatamente por causa dessa limitação de tempo que eu considero então eu prefiro operar no minuto exatamente porque você consegue pegar as tendências do minuto que são tendências curtas nos 5 minutos a tendência já demora um pouco mais e eu prefiro operar no minuto exatamente por causa disso porque o tempo na bolsa de valores é limitado no forex é 24 horas então já essa é a razão pela qual eu opero com esse método no forex que eu consigo ficar na tendência até o fim dela pelo método que inclusive hoje deu uma tendência maior e ele mandou a gente sair aqui porque nós temos a zona de reversão de movimento que é a wall line superior que é essa linha branca que temos a proficeline que é essa linha amarela quando a proficeline na wall line superior dá uma divergência entre preço e proficeline como foi aqui fez novo aqui fez um topo a proficeline fez topo aqui fez novo topo no preço na proficeline não fez divergência exatamente na zona de reversão de movimento que é a wall line superior essa linha branca então eu saí aqui na região a gente fechou com lucro também infelizmente no forex né então isso aí foi a videoaula de hoje pessoal muito obrigado pensem aí sobre a questão de psicologia do trader e a importância da valor à psicologia do trader porque tem gente que entra nessas armadilhas do mercado nesses testes como eu passei tá aí que a maioria das escolas não mostra isso pra vocês e isso é importante vocês saberem não ficar mostrando só o lucro mostrar o lucro é fácil ficar colocando só vídeo do youtube do que eu ganho é muito fácil mas mostrar o que eu tô perdendo e depois mostrar o que eu ganho mostrar o resultado final isso é o que vai fazer vocês perceberem a realidade que um trader profissional passa no mercado um abraço muito obrigado